Olá pessoal, estou aqui com a Jessy Kers e vamos com a luz do luar do Zé Felipe, coloca o capacete, que ela é bem pedrada. Vamos lá, é fácil, gostosinha e é uma versão de uma música conhecida também. Vai começar a primeira sequência, iniciativa da direita, você vai balançar, um, dois e anda, três e quatro. Esquerda balança também e retorna com dois passos. Daqui você vai avançar mergulhando, direita, direita, esquerda, esquerda. Agora volta atrás, direita, esquerda, direita, esquerda. Sim? De novo, um, dois, três, quatro, atrás, cinco, seis, sete e oito. Beleza? Vamos fazer tudo isso de novo, vou detalhar um pouquinho porque é tão curtinha que já vai acabar, tá? Mão contrária no rosto para balançar e mão contrária para subir tudinho de frente para trás. Vai! Um, dois, três e quatro, cinco, seis, sete e oito. Próxima sequência, a parte do mergulhar fica fácil, segura dois. Um, mergulha, dois, três e quatro. Agora eu vou retornar direita, esquerda, mão contrária. Vai cortar aqui, ó. Direita, esquerda, ó. Flexiona o joelho para dentro, volta, flexiona o joelho para dentro e volta. E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E já chegamos no refrão. O refrãozinho vai fazer uma puxadinha, você dá um passinho para frente com a direita, um, e aqui chega com uma jogadinha, dois, tá bom? Então ficou um, dois, isso. O que eu fiz? Desci o direito, subi o esquerdo, tá? Os braços, os antebraços. Daqui são dois joelhinhos para ficar de costa. Três e quatro. Sobe as mãos, cinco, para ficar de costas. Dá aquela empinada, cinco. E agora você vai terminar, concluir, né, esse giro pisando esquerda, fazendo assim, ó, seis, sete, oito. A mão direita vai mergulhar enquanto a esquerda pisa, 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 completando essa volta para olhar de novo para frente. Então ficou assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Esquerda, seis, sete, oito. Então aqui para virar você está apoiada na perna direita, que ficou de eixo. A mão direita vai fazer as ondinhas e a esquerda é a que vai marcando esses pezinhos aí para girar. Vai de novo, sete, foi. E um, dois, três, quatro, cinco, vira, seis, sete. Vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, vira, seis, sete, oito. Muito bom. Daqui você vai fazer trompetinho. Uma, duas, três, quatro. Vai ficar lento, depois acelera cinco, seis. E aí vai fazer frente, sete, atrás, oito. Direita, esquerda, direita, esquerda. E aqui vem uma musiquinha que você vai fazer aquela jogadinha. Cruza, abre, joga, joga. Cruza, abre, joga, joga. Atenção, coração, coração, atenção, vou subir para cima, né? Porque é subir para cima. Beleza? Então ficou assim, ó. Um e dois. Três e quatro. Coração, seis, sobe. Sete, oito. Ótimo. E aí mais uma vez você vai fazer o refrãozinho. Puxa, joga, sobe, sobe. Fica de costas, vira, vira. Aí. E agora tem um intervalo musical. De novo, né? Um intervalo musical que vai fazer o contrapasso. Direita, direita, direita. Troca, esquerda, esquerda. Contrapasso. Um, dois. Contrapasso. Um, dois. Contrapasso. E aí você começa tudo de novo. Fácil demais, né, gente? Agora com a música vai ficar mais fácil. Você clica na próxima tela, separado por causa de direitos autorais. E só pra iniciar, você vai fazer oito trompetinhos. Vamos fazer o início. E vai ficar assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Isso aí. Aí vai praticar na música. No final vai repetir mais um pouquinho. Então pra saber todos esses detalhes, clica e vem dançar na luz do voar. Me acompanha também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. FIT DANCE FIT DANCE FIT DANCE Obrigado.